O que que o João tá fazendo? Olha lá, limpando o cascudo, olha que da hora Sai só o filetinho, olha Filma, filma o João, olha que terrível o João é O limpador de cascudo É, pescador do Pantanal Ensina os caras lá, pescador do Pantanal, olha como que limpa o cascudo Olha lá E aqui é o... Mogê Cultura, filho Mogê Cultura, olha lá Mogê Cultura, filho Olha o cara do João Será que bebeu? Filma o short, o short do João O short do João, o short Olha o short do João Olha, quer dizer que você quer conhecer o pai do Dennis? Ah, vamos ver se isso vem a miozima aqui com vocês, né Porque, ué Olha lá, o bilhete inteiro, olha lá A bilhete da carta Olha lá E aí, ó Essa paca é Olha o prego, cara Você vai bater a mão aqui do prego ali, ó Você bate a cabeça... Né, meu? Essa capa é feita pra isso Você bate a cabeça dele ali Com a coisa, você nem pode, você nem precisa É? É? Minha... É, 7 meses aí, foi isso aí Tá bom demais uma hora de tarrafada lá Tá bom demais uma hora de tarrafada lá Olha o prego ali Tá caindo, caralho É, eu não Olha, olha o doble, por favor Doble Para, João Alança É que eu não percebi isso, eu quero ir voando Ah, não vai, não é Olha lá, olha lá, abre aqui Olha lá, 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 olha lá Só a carne, só a carne, nem espinho, é só a carne Ficou nada, aprende Zé Mané Pescador de diriria de diriria Não, mas eu não sei mesmo não Olha lá, sai tudo, olha lá Olha a casa, que difícil Deixa eu ver, outro tolete aí Não, o tolete lá, o do peixe lá O peixe, é o tamanho do leite É muita mão de óbvio que o peixe, né É pouca carne, mas que é boa essa carne, né É O que é o tolete aí? É pequenininho, cara Acabar a filmagem Por isso, só ir com sal e limão, que faz que ele fica bom também É Será que é no pica mal? Fica seco? Tem que ser ensopado Fogãozinho de lenha, sai de frente o fogão de lenha Não, sai daí, olha Olha que coisinha legal Aqui, olha Olha o cara Igreja do poker Ah, igreja, irmão Não é meu, quem fez foi o cara, não fui eu Puta, você é pastor, porra Tá viva ainda, mexe na cabeça, ó Tá assim, nem de ouvir, ele é pastor Quer ver meu cascudo? Não Não é meu cascudo? Não é meu caso Agora eu me vou dar pra ver seu cascudo